O Grande Relógio Em busca das almas perdidas estão Falando bem alto ao teu coração Desperta que é hora, o Mestre já vem Já vem em caminho de Jerusalém Desperta que é hora, o Mestre já vem Já vem em caminho de Jerusalém A luz se apaga e o dia afindou Não olha atrás, homem vil pecador Não te detenhas, pois Jesus te chama Pois Ele te quer e ainda te ama Desperta que é hora, o Mestre já vem Já vem em caminho de Jerusalém Desperta que é hora, o Mestre já vem Já vem em caminho de Jerusalém Jesus é o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao Pai, a não ser por Jesus Lá no céu, lá no céu só entra os que foram comprado No sangue, no sangue que foi derramado No sangue que foi derramado na cruz Não digas que não conhece Não digas que não conhece A história do meu Salvador Que nasceu, que nasceu Mil de Ilumente, lá em Belém Lá em Belém Não quero que saibas Não quero vê-lo enganado Não quero vê-lo enganado Não quero vê-lo enganado O Salvador O Salvador que nasceu Acabando sozinho A estrada da vida A estrada da vida nem sempre é florida Mas louvo ao meu rei Confio em Cristo e toda tristeza aqui terminará É só alegria, comigo há de ficar Se não confiarmos em Cristo Jesus, não teremos vitória Nunca venceremos e não chegaremos no reino de glória Mas se confiarmos Ele nos dará paz e muita alegria Confia em Cristo de noite e de dia Não desanime, leve tua cruz, confiando em Deus Não desanime, confia em Jesus, Ele é o Rei dos Reis Se confiar, avante sem ter medo para o reino de luz Confia em Deus, que para o céu nos conduz As lutas nem passam Não desanimes não, quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação As lutas nem passam Não desanimes não, quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação Há crente que não gosta de passar tripulação Mas para entrar no céu, é com luta, meu irmão As lutas nem passam, não desanimes não, quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação As lutas nem passam, quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação As lutas nem passam, quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação As lutas nem passam, quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação As lutas nem passam, quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação As lutas nem passam, quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação As lutas nem passam, quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação As lutas nem passam, quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação As lutas nem passam, quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação As lutas nem passam, não desanimes não Chuvas de bênção teremos É a promessa de Deus Tempos benditos veremos Chuvas de bênção dos céus Chuvas de bênção dos céus Gotas somente nós temos Chuvas rogamos a Deus Chuvas de bênção teremos Manda-nos já, ó Senhor Dá-nos agora algum fruto Desta palavra de amor Chuvas de bênção dos céus Chuvas de bênção dos céus Gotas somente nós temos Chuvas rogamos a Deus Chuvas de bênção dos céus Chuvas de bênção teremos Chuvas mandadas dos céus Benção-nos a todos os salvos Benção-nos do nosso bom Deus Chuvas de bênção dos céus Chuvas de bênção dos céus Gotas somente nós temos Chuvas rogamos a Deus Chuvas de bênção dos céus Chuvas de bênção dos céus Chuvas de bênção dos céus Vinde a mim, disse Jesus para o povo, vinde a mim, vinde a mim. Deixa o mundo enquanto é cedo, este mundo é encanador. Segue a Cristo, ele te chama, ele é o caminho, é o salvador. A estrada do mundo é larga, mas no fim tem um abismo. Segue a Cristo, na sua estrada é apertada, é um paraíso. Vinde a mim, vinde a mim, disse Jesus para o povo, vinde a mim, vinde a mim. Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Este abismo é um fogo, é tão quente, teima sem fim. Mas Cristo é o rei da vitória, te chama agora, vinde a mim. Sua estrada é apertada, é pesada, é a cruz, mas confia em nosso bom mestre, ele é o nosso afeto, é a nossa luz. Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Vinde a mim, Jesus para o povo, vinde a mim, vinde a mim. Os anos vão passando, mas aumenta a confusão. A mulher corta o cabelo, o homem não corta não, mas no toque da trombeta, Jesus não te leva não. Sim ou não, sim ou não, desta maneira Jesus não te leva não. Sim ou não, sim ou não, desta maneira Jesus não te leva não. A mulher com saia curta, dentro da congregação, sem pensar em santidade, nem tampouco em salvação, desprezando a doutrina, mas Jesus não leva não. Sim ou não, sim ou não, desta maneira Jesus não te leva não. Sim ou não, sim ou não, desta maneira Jesus não te leva não. Os obreiros da igreja vivem sempre em discussão, nos dizendo eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de João, meu irmão te santifica e não faça confusão. Sim ou não, sim ou não, desta maneira Jesus não te leva não. Hoje tem muitos pastores com o título de missão, vive sempre embarcado numa bela condução, As almas estão no mundo e ele está na direção. Sim ou não, sim ou não, desta maneira Jesus não te leva não. Sim ou não, sim ou não, desta maneira Jesus não te leva não. As docinhas da igreja não, as docinhas da igreja não se casam com o cristão, Vive atrás dos capiludos só por manto confusão, Ó irmã sem santidade, Jesus não te leva não. Sim ou não, sim ou não, desta maneira Jesus não te leva não. Irmão tu me perdoe, pois também sou um cristão, antes de dar o chicote consultei meu coração, Se eu não tomar cuidado Jesus não me leva não. Sim ou não, sim ou não, desta maneira Jesus não te leva não. Sim ou não, sim ou não, desta maneira Jesus não te leva não. Minha mãe querida como eu te adoro e te amo tanto, Tu és minha vida, neste mundo me criou assim, Me embalava num berço e cantava uma melodia, E eu dormia porque eu sentia que era pra mim, Ó minha mãe quanta gratidão que eu devo a ti, E é por isso que meu coração é sempre teu. Mamãe é o amor, mamãe é a santa que Deus deu pra mim, E é cantando que esta canção eu ofereço a ti, Mãe é a primeira palavra que toda criança diz, Se chora, exprime socorro, sorri, traduz sou feliz, E nesta felicidade minha mãe querida, Lhe ofereço esta canção de toda minha alma e de todo meu coração. Ó minha mãe quanta gratidão que eu devo a ti, E é por isso que meu coração é sempre teu, Mamãe é o amor, mamãe é a santa que Deus deu pra mim, E é cantando que esta canção eu ofereço a ti, E é cantando que esta canção eu ofereço a ti, Se Jesus Cristo não tivesse ao meu lado, O inimigo me veria tragar, Se Jesus Cristo não tivesse ao meu lado, O inimigo me veria tragar, Mas glória a Deus, aleluia, Jesus é bom, ele vem nos guardar, Mas glória a Deus, aleluia, Jesus é bom, ele vem nos guardar, Mas quem não tem nosso Senhor da glória, Não tem vitória na tribulação, Mas quem não tem nosso Senhor da glória, Não tem vitória na tribulação, Mas glória a Deus, aleluia, Jesus é bom, ele vem nos guardar, Mas glória a Deus, aleluia, Jesus é bom, ele vem nos guardar, Este mundo não tem nada que serve, Este mundo não tem nada que serve, O inimigo só quer nos destruir, Este mundo não tem nada que serve, O inimigo só quer nos destruir, Mas glória a Deus, aleluia, Jesus é bom, ele vem nos guardar, Mas glória a Deus, aleluia, Jesus é bom, ele vem nos guardar, Todos os crentes devem estar preparar, Esperando a vinda do Senhor Jesus, Todos os crentes devem estar preparar, Esperando a vinda do Senhor Jesus, Mas glória a Deus, aleluia, Jesus é bom, ele vem nos guardar, Mas glória a Deus, aleluia, Jesus é bom, ele vem nos guardar, Mas glória a Deus, aleluia, Jesus é bom, ele vem nos guardar, Mas glória a Deus, aleluia, Mocidade, o Brasil está clamando, Escuta a mocidade, a voz na gente Ansioso, gemendo e soluçando Da tua grande terra como vente Com a Bíblia na mão, querendo ver Jesus Salvando o teu Brasil, pregando o amor da cruz Com a Bíblia na mão, querendo ver Jesus Salvando o teu Brasil, pregando o amor da cruz Consagra a mocidade suas visões Entrega-te nas mãos do Pai querido A sacro santa causa de missões Que vai salvar o teu Brasil perdido Com a Bíblia na mão, querendo ver Jesus Salvando o teu Brasil, pregando o amor da cruz Com a Bíblia na mão, querendo ver Jesus Salvando o teu Brasil, pregando o amor da cruz Acorda este Brasil atormentado Ressurte a tua raça adormecida Ao paganismo vir subjugado Jesus é luz, é paz, é força, é vida Com a Bíblia na mão, querendo ver Jesus Salvando o teu Brasil, salvando o teu Brasil Salvando o teu Brasil, pregando o amor da cruz Com a Bíblia na mão, querendo ver Jesus Salvando o teu Brasil, pregando o amor da cruz O filho de Jacó, um jovem de fervor No Egito em escravidão, servia ao Senhor Embora muito tentado, fiel a Deus ficou No palácio de Faraó, José foi governador Com fé a mocidade vai Jesus anunciar Sim, vai anunciar Ao pobre pecador Com fé a mocidade vai anunciar O Evangelho do nosso Salvador Davi no tempo de Saul, o rei de Israel Ele foi ungido também do profeta Samuel Confiando no Senhor, o gigante derrubou Um hino de vitória Então a Deus cantou Na Síria uma crente Ao general falou Pra ele ser curado Ao profeta o enviou Eliseu marcou a cura Do general na mão Pra mergulhar nas águas Sete vezes no jornão Com fé a mocidade vai Jesus anunciar Sim, vai anunciar Ao pobre pecador Com fé a mocidade vai anunciar O Evangelho do nosso Salvador Temóteo foi um jovem Esforçado no Senhor Ele ajudou São Paulo O grande pregador Tornou-se um bom exemplo Do que pode fazer Jesus de qualquer jovem Que a ele pertencer Irmãos amantes de Jesus Ao fim de escutar O mestre está chamando Quem é por mim que vai O Evangelho programar Responde-tu então A minha mocidade A minha mocidade Está Senhor na tua mão Com fé a mocidade Vai Jesus anunciar Sim, vai anunciar Sim, vai anunciar Ao pobre pecador Com fé a mocidade Vai anunciar O Evangelho do nosso Salvador Em cada igreja que eu chegar Quero chegar Quero chegar Quero chegar cantando Na hora em que eu vou trabalhar Vou trabalhar cantando Quando a tristeza me atingir Eu vencerei cantando Na hora em que eu vou testemunhar Testemunharei cantando Quando no leito Quando no leito eu for deitar Me deitarei cantando Quando em sonho eu estiver Quero sonhar cantando Na hora exata de despertar Despertarei cantando E quando em meu quarto Eu for orar Eu orarei cantando Quando Jesus vier me buscar Eu quero ir cantando Quando na glória eu penetrar Penetrarei cantando Então no coro celestial Eu estarei cantando Livre do mundo e de todo mal Sempre estarei cantando Sempre estarei cantando